Estamos novamente na estrada de Recife a João Pessoa, fazendo uma viagem em direção ao que eu reputo o maior acordeonista nordestino de todos os tempos, que é Sivuca, seu Severino. É uma sumidade tocando acordeon, e todos nós que tocamos acordeon sabemos o valor que Sivuca tem. Você é mais novo do que eu, e é uma inspiração para mim, porque é fiel às suas origens, e toca esse sanfona para lascar.